Fala meu querido, fala minha querida, satisfação em vê-lo aqui novamente, né? Professor Acácio Lacerda aqui da rede SESI Pernambuco, professor de matemática e hoje eu trago um tema muito interessante para trabalhar com vocês, certo? Sem enrolação, sem muito mimimi, vamos para a aula que é o que interessa. Então, chega para cá, chega contigo. Hoje a aula é sobre notação científica, muito bem, notação científica. Aí você deve estar me perguntando, é Acácio, mas tipo, onde é que a gente aplica a notação científica e o que é notação científica, né? Então, eu já trago a definição para você. Olha a definição que diz. A notação científica é uma forma de... é uma forma de escrever números que acomodam valores demasiadamente grandes ou pequenos. Muito bem. Sua representação numérica é composta por dois fatores. Eu te pergunto, que dois fatores são esses? Esse aqui, ó. Qual é o primeiro fator? O primeiro fator diz o seguinte, que é composto por um carinha que é chamado de A, certo? Esse A, ele está no intervalo entre 1 até 10. Ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10, certo? E um segundo fator, que fator é esse? É uma potência 10. E o expoente, esse expoente N aqui, é um número inteiro, ou seja, um número positivo ou um número negativo. Vamos para algumas questõezinhas para a gente entender melhor isso daqui, a aplicabilidade. Vem comigo. Ó. E escreva cada um dos números abaixo na forma de potência de base 10, de acordo com a notação científica. Tá bom? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Letra A. Vamos lá. Letra A. Não é 5 mil? Vamos lá. Deixa eu colocar o 5 mil aqui. 5 mil. Vamos aqui, ó. Vamos viajar com a casa. A vírgula. Cadê a vírgula? Tá aqui, ó. Ela não aparece, mas ela tá aqui. Então, ó. Uma, duas, três. Parei, ó. Tá vendo, ó. Eu sempre tenho que deixar um único número antes da vírgula. Então, como é que ficou aqui? Ficou 5 vezes 10 elevado a. Foram quantas casas? Três casas. Eu vim da direita para a esquerda. Então, é o quê? Número positivo. Tá? Então, vamos lá. Letra B. Na letra B vem 6 milhões. Para economizar tempo e espaço, eu vou aproveitar o próprio número aqui para deslocar a vírgula. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 6. Muito bem. Olha que legal. E agora, hein? Vamos ver aqui a letra C. Ó, cada vírgula tá lá depois da última casa. Se ela não aparecer, tá lá depois da última casa. Então, vamos lá, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Ah, então como é que vai ficar? Letra C. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 4,5 vezes 10 elevado a 5. Olha que legal. Pronto. Agora, vamos aqui, né? Letra D de dado. Vamos lá? Letra D de dado. Vamos viajar aqui. Deixa eu colocar um antinho vermelho aqui para ficar melhor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então vai ficar 3,48 vezes 10 elevado a 8. Muito bem. Elevado a 8. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Pois vamos lá. Letra E. Letra E. Vamos lá? Letra E. Observe que na letra E nós temos aqui a vírgula aparente. Olha que legal. E ela está bem aparente. Né? Aqui é onde ela está aqui, ó. Vamos deslocar da esquerda para a direita. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então quer dizer que vai ficar assim, né, Cass? 2 vezes 10 elevado a? A sexta? Não, não. A menos 6. Por que que é menos 6? Porque eu estou deslocando da esquerda para a direita. Aprende aqui, tá? Então vamos lá. Letra F. Vamos ver? Letra F. Ó, olha onde a vírgula está. Hum, está da esquerda para a direita. A gente vai movimentar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu só laço um número. Eu coloco um número. Então vai ficar, ó. 6,7 vezes 10 elevado a menos 7. Ué, Cass, por que que é menos 7? Porque eu estou deslocando da esquerda para a direita. Detalhe, só para refrescar a memória aqui. Todas as vezes em que o expoente for negativo, o número em questão é relativamente pequeno. E todas as vezes em que o expoente aqui do 10 for um número positivo, esse número é relativamente grande. Tá bom? Para completar aqui, falta a letra G. Não é isso? Então vamos lá. Como é que vai ficar? Olha onde a vírgulazinha está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só laça um número. Só um número. Então, como é que vai ficar? Isso mesmo. 4,58 vezes 10 elevado a... Foram quantas casas? A casa foi 7. E foi da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita. Então, esse númerozinho, ele é negativo. Deu certo? De boa. Deixa aqui no comentário. Aqui, tá? Já curte. Reza a lenda que quem curtiu o vídeo já vai garantir uma nota plus aí no Enem. Tá bom? Já deixa eu curtir aí. Então, vamos lá. E a casa mais tipo? Como é que eu aplico esse tipo de conhecimento em questões? Cai no SSA? Cai no Enem? Não sei não. Vamos ver se cai. Olha que legal aqui. Questãozinha de onde? Da UPE. Olha que legal. O nosso planeta Terra perdeu 28 trilhões de toneladas de quê? De gelo. Em pouco mais de duas décadas. A perda de 28 trilhões de toneladas de gelo nos últimos 23 anos se reflete na situação da calota da Groenlândia. Ou seja, a segunda maior reserva de água doce da Terra, lembrando, não há mais como parar seu derretimento. Tá? Vamos ver. Vamos para o comando da questão? Então, a quantidade de quilogramas de gelo perdidos nos últimos 23 anos em notação científica, de acordo com o texto é? Aí, Acácio, o que é que a gente percebe aqui? O que é que a gente pode extrair dessa questão? Olha que legal. São 28 trilhões, certo? Mas são 28 trilhões de quê? Toneladas. E lá no comando da questão, ele pede em quilograma. Então, você tem que lembrar que uma tonelada equivale a mil quilogramas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 28 trilhões e vou multiplicar por quanto? Por mil. Olha que legal. Então, vamos aqui colocar esse 28 trilhões aqui, né? Então, vamos lá. 28, aí ó, 28 mil, 28 milhões, 28 trilhões, aliás, mil, milhão, bilhão. Agora sim, ó, trilhão, trilhão. Lembra que eu disse que a gente tinha que multiplicar por mil? Então, vamos lá, ó, vezes mil. Multiplicar por mil, nesse caso aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos acrescentar três zeros. Então, ó, nós vamos acrescentar aqui esses três zeros. Como é que a gente vai fazer agora para transformar esse número em notação científica? Vem contigo. Três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis. Ah, Cassi, então vai ficar 2,8 vezes de dez elevado a dezesseis. De quê? De quilogramas. Olha que legal isso aqui, ó. Qual o gabarito mesmo? Gabarito, letra D de Detonei no Enem. Olha que legal. Ah, Cassi, agora eu entendi. Aplicação legal. Cai no Enem? Acho que cai. Olha que questão interessante aqui, ó. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, informou que o asteroide Y-U55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura, está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Olha que legal. Então, vamos localizar. Cadê o danado aqui? Olha ele aqui, ó. Aqui o asteroide. Aqui o nosso planeta Terra. E aqui a distância. Qual é a distância? A distância, vou chamar até de D. A distância é igual a 325.000, o quê? Quilômetros. Quilômetros. Como é que eu faço para transformar esse número em notação científica de a vírgula? Está lá depois da última casa. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então quer dizer que a distância é igual a de 3,25 vezes 10 elevado a quanto? Isso mesmo, a 5. Olha que legal. Gabarito, letra D de dado também. Letra D de detonei no Enem. Muito bem. E aí, acaso tem mais alguma questão para a gente trabalhar? Será que cai em algum outro vestibular? Será que vem caindo no Enem? Vem. Olha outra questão aqui do Exame Nacional do Ensino Médio que cai em notação científica. Olha que legal. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Hum, antenada, né? Lembrando que nós estamos passando por uma pandemia agora, não é? Vírus. O vírus Sars-CoV-02, não é isso? Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se pela garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Muito bem. Vamos para o comando da questão. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é... Está muito fácil. Qual foi o valor que ele deu? 0,00011 milímetro, né? Aí agora, cadê a vírgula? Olha onde ela está aqui, ó. Vamos viajar com ela da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, parei. Por quê? Porque tem que laçar só um número. Então, como é que vai ficar aqui? Isso mesmo, vai ficar 1,1, né? Deixa eu organizar aqui, deixar só mais bonitinho aqui, né? Como é que vai ficar? 1,1 vezes 10 elevado a... Foram quantas casas? Foram 4 casas. 4 casas. Mas essas casas, elas foram da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Isso mesmo, da esquerda para a direita. Se foi da esquerda para a direita, é negativo. De o quê? Milímetros. Olha que legal. Qual foi o gabarito? Gabarito, letra D. Também de detonei no Enem. Então, vocês hoje realmente detonaram no Enem. Então, para finalizar esse processo de ensino e aprendizagem, vou deixar um pensamento aqui para vocês do meu querido Napoleon Hill. Tudo o que a mente do homem é capaz de conceber e acreditar pode ser alcançado. Certo? Então, é essa a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Aquele forte abraço. Deixa eu voltar aqui. Aquele forte abraço. Saudações. Até a próxima aí. Fui.